Trabalhos artesanais confeccionados pelas voluntárias do Grupo Cáritas de Alfenas estão expostos no Bazar Beneficente. Uma boa opção para presentear neste Natal. Já estamos no final do ano e com a aproximação do Natal, a Associação Cáritas, que atende aqui na cidade de Alfenas, no bairro do Pinheirinho, está realizando aqui no centro da cidade o Bazar Beneficente de Natal deste ano. É o Bazar Beneficente do Cáritas de Alfenas, da associação, onde as voluntárias confeccionam os trabalhos para a manutenção das despesas da associação com as crianças. E essa é uma data especial, né? Porque vocês estão aí com os produtos para o Natal. Com certeza. Nós temos muitos produtos, muita variedade, tudo feito com muito carinho, muito bordado, muita renda, colchas em patchwork, pano de prato, tem uma muita variedade, vai agradar bastante. E na abertura do Bazar este ano também trouxe os alunos, né? Para fazer essas músicas de Natal. Isso, eles vieram nos prestigiar e prestigiar todos aqueles que estão nos visitando e que vêm ver os trabalhos da associação. E também entrar no espírito do Natal. Com certeza. É um espírito de solidariedade, ajuda mútua e compreensão. Tudo que visa o bem-estar da criança na nossa associação. Mais uma vez, né? A gente vem fazer essa cantata aqui e hoje a gente, juntamente com o lançamento, a abertura do Bazar, a gente está lançando também o projeto Redescobrindo o Natal, que na semana que vem e até o período, as comemorações do Natal, a gente vai estar visitando alguns comércios e fazendo a cantata de Natal. E hoje nós trouxemos as crianças aqui para fazer um dia musical, né? Na abertura do nosso Bazar e convidamos a todos os cidadãos de Alfenenses para estar comparecendo ao nosso Bazar, que toda a renda é revertida na manutenção da nossa entidade beneficente. E este ano o Bazar Beneficiente do Cale está sendo realizado aqui mesmo, no centro da cidade, só que em outro local. Aqui na rua Amélio da Silva Gomes, no número 37. O Cacilda, qual será a duração desse Bazar? Nós trabalharemos até o dia 28 de dezembro, no horário de meio-dia às 18 horas. Que Jesus, neste Natal, renasça no coração de cada um das associadas, dos que aqui comparecerem, das crianças. E que, não só no Natal, mas todos os dias do ano vindouro, e que nós tenhamos muita paz, muita harmonia, compreensão, discernimento, e que nós estejamos sempre pensando no outro, porque nós já temos o bastante. Música Música Amém.